Boa tarde, equipe ArtSom Auto trazendo para vocês mais um vídeo. Esse veículo é um Fiat Toro, ano 2017, ok? Nesse veículo, o nosso cliente já tinha a mídia original com câmera, né? De ré original. E ele gostaria muito de ter uma multimídia com qualidade de áudio, né? Com disponível um USB, um DVD. E aí nós indicamos para ele esse aparelho, que é o Pioneer 5880, ok? Com uma tela de 7 polegadas, DVD, TV. E um grande detalhe, você que tem o Fiat Toro, esse veículo já tem a câmera de ré original, certo? Que nós integramos ao Pioneer, a mesma câmera. Com a mesma função de linha dinâmica no Pioneer. A câmera que vem original na mídia com a tela menor, ok? Além disso, também integramos os controles de volante, tá? Então, os controles de volantes original continuam funcionando no Pioneer, ó. Passei a música. Aumentando o volume, ó. Perfeito. Então, para você que tem o Fiat Toro e gostaria de ter uma mídia completa, né? Uma multimídia que tem disponível qualidade de áudio, DVD, TV, entrada USB, né? Nesse veículo aqui, a gente fez esse trabalho. Tudo plug and play, tá? Não corta fio do carro. Uma instalação bacana, simples de fazer. Não é nada que tenha que mexer em características do carro, tá? A gente coloca uma moldura que fica maravilhosa aqui. O acabamento muito legal, ok? Então, para você que tem o Fiat Toro, nós da ArtSom podemos fazer para você esse trabalho. Colocar essa mídia, 7 polegadas da Pioneer, 5880 TV, certo? E mantendo toda a originalidade, com os controles originais de volante funcionando. E câmera de ré com linha dinâmica original funcionando também, ó. Tá? Então, equipe ArtSom Alto trazendo mais um vídeo para vocês. Uma boa tarde e obrigado. Tchau, 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 tchau.